E neste 25 de novembro, faltando exatamente um mês para o Natal, foi inaugurada a decoração natalina da Praça Getúlio Vargas, aqui de Alfenas. Esse ano conta com uma questão diferenciada, que foi investimento em luzes. Papai Noel chegou essa noite e as crianças estavam todas esperando por ele. Como que está a tua expectativa para a chegada do Papai Noel? Está muito bem. E você? Muito bem. Vocês estão ansiosos para ver ele? Uhum. Também? Uhum. Eu estou muito ansioso. Você está aqui desde que hora para poder ver o Papai Noel? Ah, umas seis horas. Eu estou bem ansioso. Você está aqui desde que horário? Desde as seis horas. E você, você está ansiosa para a chegada do Papai Noel? Sim. Você está aqui desde que hora esperando ele chegar? Seis horas também. Eu estou muito feliz para o Natal, para chegar o 25 de dezembro, porque é um feriado que todo mundo espera mais no ano. Ver essa praça aqui lotada, pessoal admirando, apreciando, valorizando o nosso trabalho, é um motivo de muito orgulho. Eu só tenho a agradecer a população de Alfenas. E aí E aí Música A praça central foi inteiramente decorada, com diversas luzes que acrescentam um toque mágico ao local, criando uma atmosfera encantadora que envolve a todos. A rua Cônego José Carlos e a mão inglesa foram completamente iluminadas. As luzes transmitem alegria, mas também contagiam com o espírito natalino, encantando e cativando a população. Esse ano tá linda, tá maravilhosa as luzes. A decoração de Natal tá maravilhosa, me surpreendeu muito. Isso é muito importante, o pessoal gosta das luzes, gosta da festividade, desse clima de Natal. Então as luzes tem tudo a ver com o clima. Essa rua nossa aqui coberta, com essa cobertura bacana, a nova Cônego José Carlos, a gente fez um enfeite diferenciado esse ano, tudo vem pra compor essa magia que é o Natal, essa alegria que é o Natal. É uma época muito especial, deve ser assim comemorada e muito iluminada. Aqueles que perderam a chegada do Bom Velhinho, terão a oportunidade de visitá-lo na sua casinha até o Natal. Nós vamos até o dia 25 com o Pai Noel aqui na praça, todos os dias. O pessoal pode vir, tirar foto com ele, vir cá fazer a visita aqui na casinha do Pai Noel e também aproveitar, olhar a beleza que ficou a nossa cidade, a nossa praça. Música Música